Dicas de beleza Para se depilar com lâmina, passe antes no local sabonete ou gel com lubrificantes que mantém a umidade da pele e facilita o manuseio do aparelho depilatório. A depilação com lâmina deve ser feita durante o banho, de preferência com água quente, que dilata os poros e facilita a remoção dos pelos. Depois da depilação, mantenha a aparência da pele super saudável com uso regular de cremes hidratantes. Pronto, aí você estará pronta para curtir o verão. As dicas de beleza de hoje são oferecimento da Gilete Vênus, a Gilete da Mulher.